Sobre música, eu sou um cara que gosta muito de rock, tudo que tem guitarra, bateria, baixo, vários tipos de rock. Eu, no início, eu gostava mais dos funk rock, gostava de lá de skate, quando mais novo. Só fazendo um parênteses porque eu não tenho rede social, então a maioria das pessoas não me conhece, não sabe de todas as coisas, mas faço parte. Eu tenho uma coisa que anotei aqui agora, estava vendo o primeiro item, eu tenho medo de avião. Então, isso é uma coisa que, se eu pudesse mudar na minha vida, eu não andaria de avião. Mas a gente anda pra caramba, né? Então, eu não tenho o que fazer. Eu já me acostumei um pouco, mas todas as vezes... Cara, e a decolagem, pra mim, é sempre um momento tenso que eu coloco fone de ouvido, fico mexendo o celular ali, e ele conversando sobre vôlei, eu tendo que me concentrar na conversa ali, foi bem complicado. Mas isso é uma coisa que me incomoda. Cara, eu tenho um... Pra um outro assunto, eu tenho um vício em Coca-Cola, que eu tento me controlar ao máximo. Isso... Bom, a gente tem que cuidar do corpo, não adianta, e a gente sabe que não é a melhor bebida, mais saudável. Então, tento diminuir o máximo possível, mas uma vez por semana, às vezes duas, né? Tento me controlar, assim, normalmente, pré-jogo, né? Pro psicológico melhorar, assim, essas coisas. Então, isso é uma coisa que... Uma curiosidade. Sobre superstição em jogo, cara, toda vez no aquecimento, quando os times estão aquecendo, eles primeiro aquecem na ponta, né? O aquecimento de rede, e depois vão pra saída, e depois pro saque. Nesse período, eu tô aquecendo fora de quadra, e quando vai pra saída, é o momento que eu vou pro banheiro. Eu faço meu xixi ali, e depois todo intervalo de sete também. Então, isso é uma coisa que até os técnicos já sabem. Normalmente, no início, quando troca o sete, no início da conversa, eu não tô presente, porque eu fui no banheiro. Então, é mais uma superstição do que vontade mesmo, assim. É porque teve umas vezes que eu deixei de não ir, e a gente perdeu o sete. Então, eu deixei de não ir, não. Eu deixei de ir, eu não fui, e a gente perdeu o sete. Então, eu nunca mais fui. Aí, às vezes, quando a gente perde o sete, eu vou e faço xixi em outro victório, no contrário. E vou... Parece coisa de louco, mas faço isso. Então, tem uma coisa que, basicamente, só quem joga comigo sabe que eu tenho uma perna mais curta que a outra. Isso é uma curiosidade física. Tenho 2 centímetros e 4, 2,4 centímetros à direita maior. Então, isso, eu preciso usar uma palmilha, isso dá dor na lombar, né? Então, com a idade chegando, as dores vão aparecendo, mas, felizmente, ainda não tive nenhuma hérnia, nada. Consegui controlar com fisioterapia, com musculação, né? Fazendo bastante reforço abdominal. Mas é uma curiosidade, é engraçado de me ver, porque eu, em casa, eu ando com um chinelo no pé esquerdo só. Pé direito, sem nada, pra ficar equilibrado. Bom, outro assunto, eu tenho... Gosto muito de jogos, tanto celular quanto computador. Então, no tempo livre, nas viagens, eu levo computador, fico jogando. Em casa, eu tento me policiar, porque com filhos e esposa, preciso dar atenção pra eles, né? Então, mas às vezes eu fico jogando. Então, isso é uma curiosidade não tão boa, mas também é legal. Bom, tem outra coisa. Tenho dificuldade com cores ou daltonismo. Isso aí eu anotei aqui. E não sei explicar, basicamente, eu nunca fiz teste, nada, mas teve até um dia que alguém falou, cara, bota no Google, se tu não é daltonico. E eu coloquei teste daltonismo. E existem uns testes que são bolinhas, né? Com cores, que formam um número, um formato de um número. E muitos eu não enxergo. Enxergo várias bolas de cores diferentes, assim. Então, não sei se eu sou daltonico ou não, mas eu tenho muita dificuldade com cor. Cara, tem uma curiosidade que eu gosto de usar a bermuda do time ou da seleção durante o dia a dia, assim. Então, vou no shopping, no mercado, durante a semana, eu tô com a bermuda da seleção. Até agora, eu tô com uma bermuda da seleção aqui de moletom, tô no caminho do time. E a bermuda da seleção de moletom, que eu acho confortável. Então, não precisa comprar, né? Até o Lucarelli. Em Taubaté, o Lucarelli falou assim, cara, pelo amor de Deus, não vai mais no shopping com bermuda do Taubaté ou da seleção. Aí, me deu duas bermudas da marca que patrocina ele, da Nike, né? Então, ele me deu. E aí, eu uso pra caramba. Brinquei com ele um dia, tirei foto, mandei. Mas, cara, é um costume meu. Tenho, durante a semana, uso roupa do time, da seleção. Assim, é que é a bermuda de passeio, normalmente, que a gente ganha. Então, eu vou pro treino com ela, volto. Aí, você tem que passar no mercado. Eu tô com essa roupa já. Então, é uma curiosidade. Mas, quando eu vou sair com a família, essas coisas, aí eu boto as minhas roupas nela. Bastante mania com organização, toque. Essas coisas, assim, por exemplo, o quadro aqui de trás, se tá torto, eu arrumo as toalhinhas de banheiro que estão no chão, se ela tá dobrada, eu vou lá e estico. Sabe? Essas coisas me incomodam, assim. Não sei. Não sei se chega a ser toque. Nunca fui psicólogo, psiquiatra pra falar sobre isso, mas é uma coisa que me incomoda. Se tá torto, bagunçado, sabe? Essas coisas não tão organizadas, certinhas, eu... Me incomoda.